Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tudo isso pra falar que quero beber o mel da sua boca Boca Juniors é hoje meus amigos O Boca atual vice campeão da Libertadores Quem te viu, quem te vê hein Boca Quem te viu, quem te vê Como é que tá o Boca Juniors, hein? Tá melhor do que do ano passado? Ano passado tava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani? Ainda tá por lá o Cavani? O Mogli É o Boca que já foi É bicampeão da Sul-Americana, hein? Bicampeão da Sul-Americana 2004, 2005 Hoje tem pela frente o Cruzeiro Cruzeiro que já ganhou a Libertadores Mas nunca ganhou a Sul-Americana Muitos consideram como a Série B da América do Sul Mas um título da Sul-Americana Pra qualquer brasileiro, meu amigo É muito bom É muito bom Porque também te credencia a disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo de hoje promete, hein? Promete! O pessoal ainda respeita a Bombonera Antigamente era muito temido, né? Mas depois que o Paysandu foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras bagunçou lá Outros times ganhavam direto Aí a Bombonera já não mete mais medo em ninguém Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors hoje 21 e 30 na Bombonera em Buenos Aires Pelo jogo de ida das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade, meus amigos E o jogo de volta vai ser quando, hein? Ninguém nem fez o da ida Já tá preocupado com o da volta Quinta-feira também às 21 e 30 No Mineirão em Belo Horizonte Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano e Libertar Nas quartas de final da Copa Sul-Americana Depois de viver bom momento no Brasileirão Cruzeiro chega para o duelo na Argentina Com dois tropeços seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico com o Atlético Mineiro Não considero tropeço Na Sul-Americana teve dificuldades no início Com três empates seguidos Mas conseguiu se recuperar E ainda avançou diretamente às oitavas Como o primeiro do grupo Mesmo invicto na nova temporada da Argentina Com cinco empates e duas vitórias O Boca Juniors está pressionado O duelo com o Cruzeiro Inclusive é visto como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas internas e externas Na Sul-Americana O time passou em segundo no grupo E eliminou o Independiente Del Valle Nos playoffs das oitavas de final Agora vamos com escalações prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro do técnico Fernando Seabra O técnico conta com o retorno Do zagueiro João Marcelo Suspenso contra o Atlético Mineiro E substituído por Lucas Vidalba Há também dúvidas em relação A lateral esquerda e ao meio campo Na defesa Kaique e Marlon brigam Por posição enquanto Wallace e Romero Disputam vaga para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal e Matheus Pereira No setor central O time provável do Cruzeiro Tem ele o goleirão Cássio William Zé Ivaldo João Marcelo e Marlon Ou Kaique Lucas Romero Ou Wallace Matheus Henrique Barreal e Matheus Pereira Caio Jorge e Lautaro Dias Provável time do Cruzeiro Quem está fora? Rafa Silva e Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus e Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez de cantar O Boca está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber se teria condições De manter o time considerado como base Titulares na zaga Christian Lema e Marco Rojo Ficaram ausentes dos últimos jogos E sessões de treinos recentes Por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro deve ser titular Formando dupla com Gary Medel O Medel é esvasco da gama Quem também está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino Por quadro gripal O uruguaio tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído por Milton Jiménez No meio há uma dúvida técnica Entre Saraleg e Aguirre E o provável time do Cruzeiro Fala pra mim O provável time do Cruzeiro Não é do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saraleg Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jiménez Este é o provável time Do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco É isso galera 11 contra 11 É 11 contra 11 São 11 contra 11 E como é que está a situação da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central 1x1 com Fortaleza ontem Tivemos Tivemos também Tivemos também Bragantino 1x1 Corinthians 2x2 Watipato 0x2 Racine 2x2 Palestino 2x2 Independiente Medellin 2x2 E LDU 1x2 Lanús 2x2 Olha o LDU perdendo em casa O atual campeão LDU perdendo para o Lanús Então Brasileiros vivos aí Tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje contra o Belgrano E tem também o Cruzeiro Que enfrenta o Boca Juniors É pedreira Meus amigos É pedreira Mas Eu confio no Cruzeiro Eu confio que vai dar certo O Cruzeiro tem um Bom time Tem tudo para se classificar A próxima fase Mas não Não pode Deixar de lado Não pode menosprezar Porque esse Boca O Boca desse ano é melhor Do que o Boca do ano passado Não pode E tem que ganhar Para poder ficar Em paz com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em A taça a todo instante Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua Estar E a junto com a minha E no acorde doce Da guitarra Tudo isso para falar Que eu quero beber o mel da sua boca Boca Juniors É hoje meus amigos O Boca atual Vice campeão da Libertadores Quem te viu Quem te vê hein Boca Quem te viu Quem te vê Como é que está o Boca Juniors Está melhor do que do ano passado Ano passado estava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani Ainda está por lá o Cavani O Mogli É o Boca Que já foi É bicampeão Da Sul-Americana Bicampeão Da Sul-Americana 2004 2005 Hoje tem pela frente O Cruzeiro Cruzeiro Que já ganhou a Libertadores Mas nunca ganhou A Sul-Americana Será um Muitos consideram como A Série B Da América do Sul Mas um título da Sul-Americana Para qualquer brasileiro Meu amigo É muito bom É muito bom Porque também Te credencia a disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo de hoje Promete hein Promete O pessoal ainda respeita A Bomboneira Antigamente era muito temido Mas depois que o Paysandu Foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras Bagunçou lá Outros times Ganhavam direto Aí a Bomboneira Já não mete mais medo Em ninguém Cruzeiro Enfrenta o Boca Juniors Hoje 21 e 30 Na Bomboneira Em Buenos Aires Pelo jogo de ida Das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade Meus amigos E o jogo de volta Vai ser quando hein Ninguém nem fez o da ida Já está preocupado Com o da volta Quinta-feira Também as 21 e 30 No Mineirão Em Belo Horizonte Quem se classificar Enfrenta o vencedor Do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano E Libertar Nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Depois de viver Bom momento No Brasileirão O Cruzeiro chega Para o duelo Na Argentina Com dois tropeços Seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico Com o Atlético Mineiro Não considero tropeço Na Sul-Americana Teve dificuldades No início Com três empates Seguidos Mas conseguiu Se recuperar E ainda avançou Diretamente as oitavas Como o primeiro Do grupo Mesmo invicto Na nova temporada Argentina Com cinco empates E duas vitórias O Boca Juniors Está pressionado O duelo com o Cruzeiro Inclusive é visto Como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas Internas e externas Na Sul-Americana O time passou Em segundo No grupo E eliminou Independiente Del Valle Nos playoffs Das oitavas De final Agora vamos Com escalações Prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro Do técnico Fernando Seabra O técnico Conta com o retorno Do zagueiro João Marcelo Suspenso Contra o Atlético Mineiro E substituído Por Lucas Vidalba Há também dúvidas Em relação A lateral esquerda E ao meio campo Na defesa Caique e Marlon Brigam por posição Enquanto Wallace E Romero Disputam vaga Para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira No setor central O time provável Do Cruzeiro Tem ele O goleirão Cássio William Zeivaldo João Marcelo E Marlon Ou Caique Lucas Romero Ou Wallace Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira Caio Jorge E Lautaro Dias Provável Time do Cruzeiro Quem está fora? Rafa Silva E Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus E Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez De cantar O Boca Está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador O treinador Precisou de aval físico No decorrer Da semana Para saber Se teria condições De manter o time Considerado como base Titulares Na zaga Christian Lema E Marco O Rojo Ficaram ausentes Dos últimos jogos E sessões de treinos Recentes Entre Saralegui E Aguirre E o provável time Do Cruzeiro Fala pra mim O provável time Do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saralegui Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jimenez Este é o provável time Do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco Está em Boca Juniors E Cruzeiro É jogão de bola Será que a bomboneira Ainda mete medo em alguém? Ou ninguém respeita Mais a bomboneira Arbitragem Vem da Venezuela Jesus Valenzuela O cara é da Venezuela E se chama Valenzuela Túlio Moreno Tem a Calma Moreno E ainda Lubintor Real Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro Yender Herrera Muito bem galera Onze É isso galera Onze contra onze É onze contra onze São onze contra onze E como é que está a situação Da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central Um a um Com Fortaleza Ontem É Tivemos também Bragantino Um Corinthians Dois O Atipato Zero Racim Dois Palestino Dois Independiente Medellin Dois E LDU Lanús Dois Olha o LDU Perdendo em casa O atual campeão LDU Perdendo pro Lanús Então Brasileiros vivos Tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje Contra o Belgrano E tem também O Cruzeiro Que enfrenta O Boca Runes É pedreira Meus amigos É pedreira Mas eu confio No Cruzeiro Eu confio Que vai dar certo O Cruzeiro Tem um bom time Tem tudo pra se classificar A próxima fase Mas não pode Deixar de lado Não pode menosprezar Porque o Boca Desse ano É melhor do que o Boca Do ano passado Não pode E tem que ganhar Pra poder ficar Em paz com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Esse amor É tão grande Estou apaixonado E só penso Em a taça A todo instante Quero beber O mel Da sua boca Como se fosse Uma abelha rainha Quero escrever Na areia Sua história Junto com a minha E no acorde Doce da guitarra Tudo isso pra falar Que quero beber O mel da sua boca Boca Juniors É hoje Meus amigos O Boca Atual vice-campeão Da Libertadores Quem te viu Quem te vê Hein Boca Quem te viu Quem te vê Como é que tá o Boca Juniors Tá melhor do que do ano passado Ano passado Tava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani Ainda tá por lá O Cavani O Mogli É o Boca Que já foi É bicampeão Da Sul-Americana Bicampeão Da Sul-Americana 2004 2005 Hoje tem pela frente O Cruzeiro Cruzeiro Que já ganhou Libertadores Mas nunca ganhou A Sul-Americana Será uma Muitos consideram Como a Série B Da América do Sul Mas um título Da Sul-Americana Pra qualquer brasileiro Meu amigo É muito bom É muito bom Porque também Te credencia A disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo De hoje Promete Promete O pessoal ainda respeita A Bomboneira Antigamente era muito temido Mas depois que o Paysandu Foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras Bagunçou lá Outros times Ganhavam direto Aí a Bomboneira Já não mete mais medo Em ninguém Cruzeiro Enfrenta o Boca Juniors Hoje 21 e 30 Na Bomboneira Em Buenos Aires Pelo jogo de ida Das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade Meus amigos E o jogo de volta Vai ser quando Ninguém nem fez o da ida Já está preocupado Com o da volta Quinta-feira Também às 21 e 30 No Mineirão Em Belo Horizonte Quem se classificar Enfrenta o vencedor Do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano E Libertar Nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Depois de viver Bom momento no Brasileirão Cruzeiro chega para o duelo Na Argentina Com dois tropeços Seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico Com o Atlético Mineiro Não considero tropeço Na Sul-Americana Teve dificuldades No início Com três empates Seguidos Mas Conseguiu se recuperar E ainda avançou Diretamente às oitavas Como o primeiro do grupo Mesmo invicto Na nova temporada Da Argentina Com cinco empates E duas vitórias O Boca Juniors Está pressionado O duelo com o Cruzeiro Inclusive é visto Como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas Internas e externas Na Sul-Americana O time passou em segundo No grupo E eliminou o Independiente Del Valle Nos playoffs Das oitavas de final Agora vamos com Escalações prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro Do técnico Fernando Seabra O técnico Conta com o retorno Do zagueiro João Marcelo Suspenso contra o Atlético Mineiro E substituído Por Lucas Vidalba Há também dúvidas Em relação à lateral esquerda E ao meio campo Na defesa Kaique e Marlon Brigam por posição Enquanto Wallace e Romero Disputam vaga Para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira No setor central O time provável Do Cruzeiro Tem ele O goleirão Cássio William Zeivaldo João Marcelo E Marlon Ou Kaique Lucas Romero Ou Wallace Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira Caio Jorge E Lautaro Dias Provável time Do Cruzeiro Quem está fora Rafa Silva E Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus E Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez De cantar O boca Está aí E vai E ganhar Será Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador Precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber se teria condições De manter o time considerado Como base Titulares Na zaga Christian Lema E Marco Rojo Ficaram ausentes Dos últimos jogos E sessões de treinos Recentes por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro Deve ser titular Formando dupla Com Gary Medel 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 Ex Vasco da Gama Quem também está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino Por quadro gripal O Uruguai Tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído Por Milton Jimenez No meio Há uma dúvida Técnica entre Saraleg E Aguirre E o provável Time do Cruzeiro Fala pra mim O provável Time do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saraleg Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jimenez Este o provável Time do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco Tem Boca Juniors E Cruzeiro É jogão de bola Será que a bomboneira Ainda mete medo Em alguém Ninguém respeita Mais a bomboneira Arbitragem Vem da Venezuela Jesus Valenzuela O cara é da Venezuela E se chama Valenzuela Túlio Moreno Tem a calma Moreno E ainda Lubintor Real Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro Yender Herrera Muito bem galera É isso galera 11 contra 11 É 11 contra 11 São 11 contra 11 E como é que está a situação Da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central 1 a 1 Com Fortaleza Ontem Tivemos também Bragantino 1 Corinthians 2 Watipato 0 Racim 2 Palestino 2 Independiente Medellin 2 E LDU 1 Lanús 2 Olha o LDU Perdendo em casa O atual campeão LDU Perdendo para o Lanús Então Brasileiros vivos Segundo em Onde Não pode E tem que ganhar Para poder ficar em paz Com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado Só penso em a taça a todo instante Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tudo isso pra falar que quero beber o mel da sua boca Boca Juniors é hoje, meus amigos O Boca atual vice-campeão da Libertadores Quem te viu, quem te vê, hein, Boca Quem te viu, quem te vê Como é que tá o Boca Juniors, hein? Tá melhor do que do ano passado Ano passado tava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani? Ainda tá por lá o Cavani? O Mogli O Boca que já foi bicampeão da Sul-Americana Bicampeão da Sul-Americana 2004, 2005 Hoje tem pela frente o Cruzeiro Cruzeiro que já ganhou a Libertadores Mas nunca ganhou a Sul-Americana Muitos consideram como a Série B da América do Sul Mas um título da Sul-Americana Pra qualquer brasileiro, meu amigo É muito bom Porque também te credencia a disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo de hoje promete, hein Promete O pessoal ainda respeita a Bombonera Antigamente era muito temido, né Mas depois que o Paissandu foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras bagunçou lá Outros times ganhavam direto Aí a Bombonera já não mete mais medo em ninguém Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors hoje 21 e 30 na Bombonera em Buenos Aires Pelo jogo de ida das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade, meus amigos E o jogo de volta vai ser quando, hein Ninguém nem fez o da ida Já tá preocupado com o da volta Quinta-feira também às 21 e 30 No Mineirão em Belo Horizonte Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano e Libertar Nas quartas de final da Copa Sul-Americana Depois de viver bom momento no Brasileirão Cruzeiro chega para o duelo na Argentina Com dois tropeços seguidos em casa Derrota para o Fortaleza e empate no clássico Com o Atlético Mineiro Não considero tropeço Na Sul-Americana teve dificuldades no início Com três empates seguidos Mas conseguiu se recuperar E ainda avançou diretamente às oitavas Como o primeiro do grupo Mesmo invicto na nova temporada da Argentina Com cinco empates e duas vitórias O Boca Juniors está pressionado O duelo com o Cruzeiro Inclusive é visto como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas internas e externas Na Sul-Americana o time passou em segundo no grupo E eliminou o Independiente Del Valle Nos playoffs das oitavas de final Agora vamos com escalações prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro do técnico Fernando Seabra O técnico conta com o retorno do zagueiro João Marcelo Suspenso contra o Atlético Mineiro E substituído por Lucas Vidalba Há também dúvidas em relação à lateral esquerda E ao meio campo Na defesa Kaique e Marlon brigam por posição Enquanto Wallace e Romero disputam vaga para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal e Matheus Pereira No setor central O time provável do Cruzeiro tem ele O goleirão Cássio William Zeivaldo João Marcelo e Marlon ou Kaique Lucas Romero ou Wallace Matheus Henrique Barreal e Matheus Pereira Caio Jorge e Lautaro Dias Provável time do Cruzeiro Quem está fora? Rafa Silva e Gabriel Verão lesionados Jonathan Jesus e Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados ninguém Agora Chegou a vez de cantar O Boca está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber se teria condições De manter o time considerado como base Titulares na zaga Christian Lema e Marco Rojo Ficaram ausentes dos últimos jogos E sessões de treinos recentes Por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro deve ser titular Formando dupla com Gary Medel 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 é esvasco da gama Quem também está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino Por quadro gripal O uruguaio tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído por Milton Jiménez No meio há uma dúvida Técnica entre Saraleg e Aguirre E o provável time do Cruzeiro Fala pra mim O provável time do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero A de víncula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saraleg Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jiménez Este é o provável time Do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco tem Boca Juniors E Cruzeiro É jogão de bola Será que a Bomboneira Ainda mete medo em alguém? Ou ninguém respeita mais a Bomboneira Arbitragem vem da Venezuela Jesus Valenzuela O cara é da Venezuela E se chama Valenzuela Túlio Moreno Tem a calma Moreno E ainda Lubintor Realba Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro Yender Herrera Muito bem galera É isso galera É 11 contra 11 É 11 contra 11 São 11 contra 11 E como é que está a situação da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central 1x1 Com Fortaleza ontem É... Tivemos também Bragantino 1 Corinthians 2 É... Watipato 0 Racim 2 Palestino 2 Independiente Medellin 2 E LDU 1 Lanús 2 Olha o LDU perdendo em casa O atual campeão LDU perdendo para o Lanús Então... Brasileiros vivos aí Tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje contra o Belgrano E tem também o Cruzeiro Que enfrenta o Boca Juniors É pedreira meus amigos É pedreira Mas... Eu confio no Cruzeiro Eu confio que vai dar certo O Cruzeiro tem um... Bom time Tem tudo para se classificar A próxima fase Mas não... Não pode... Deixar de lado Não pode menosprezar Porque esse Boca... O Boca desse ano é melhor Do que o Boca do ano passado Não pode... E tem que ganhar Para poder ficar em paz Com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em A taça todo instante Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tudo isso para falar que Quero beber o mel da sua boca Boca Juniors É hoje meus amigos O Boca atual Vice campeão da Libertadores Quem te viu Quem te vê hein Boca Quem te viu Quem te vê Como é que está o Boca Juniors Está melhor do que do ano passado Ano passado estava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani Ainda está por lá o Cavani O Mogli O Boca que já foi É bicampeão da Sul-Americana Bicampeão da Sul-Americana 2004, 2005 Hoje tem pela frente o Cruzeiro Cruzeiro que já ganhou a Libertadores Mas nunca ganhou a Sul-Americana Muitos consideram como a Série B Da América do Sul Mas um título da Sul-Americana Para qualquer brasileiro Meu amigo É muito bom É muito bom Porque também te credencia A disputar a Recopa Sul-Americana Então esse jogo de hoje Promete hein Promete O pessoal ainda respeita a Bomboneira Antigamente era muito temido Mas depois que o Paysandu foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras bagunçou lá Outros times ganhavam direto Aí a Bomboneira já não mete mais medo em ninguém Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors hoje 21 e 30 na Bomboneira em Buenos Aires Pelo jogo de ida das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade meus amigos E o jogo de volta vai ser quando hein Ninguém nem fez o da ida Já está preocupado com o da volta Quinta-feira também às 21 e 30 No Mineirão em Belo Horizonte Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano e Libertar Nas quartas de final da Copa Sul-Americana Depois de viver bom momento no Brasileirão Cruzeiro chega para o duelo na Argentina Com dois tropeços seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico com o Atlético Mineiro Não considero tropeço Na Sul-Americana teve dificuldades no início Com três empates seguidos Mas conseguiu se recuperar E ainda avançou diretamente às oitavas Como o primeiro do grupo Mesmo invicto na nova temporada da Argentina Com cinco empates e duas vitórias O Boca Juniors está pressionado O duelo com o Cruzeiro Inclusive é visto como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas internas e externas Na Sul-Americana O time passou em segundo no grupo E eliminou o Independiente Del Valle Nos playoffs Das oitavas de final Agora vamos com escalações prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro do técnico Fernando Seabra O técnico conta com o retorno Do zagueiro João Marcelo Suspenso contra o Atlético Mineiro E substituído por Lucas Vidalba Há também dúvidas em relação à lateral esquerda E ao meio campo Na defesa Kaique e Marlon brigam por posição Enquanto Wallace e Romero Disputam vaga para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal e Matheus Pereira No setor central O time provável do Cruzeiro Tem ele o goleirão Cássio William Zéivaldo João Marcelo e Marlon Ou Kaique Lucas Romero Ou Wallace Matheus Henrique Barreal e Matheus Pereira Caio Jorge e Lautaro Dias Provável time do Cruzeiro Quem está fora? Rafa Silva e Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus e Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez de cantar O Boca está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber se teria condições De manter o time considerado como base Titulares na zaga Christian Lema e Marco Rojo Ficaram ausentes dos últimos jogos E sessões de treinos recentes Por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro deve ser titular Formando dupla com Gary Medel 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 é esvasco da gama Quem também está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino por quadro gripal O uruguaio tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído por Milton Jiménez No meio há uma dúvida técnica Entre Saraleg E Aguirre E o provável time do Cruzeiro Fala pra mim O provável time do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saralegui O Brian Aguirre Merintiel Torre Alba Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro Yender Herrera Muito bem galera É isso galera 11 contra 11 É 11 contra 11 São 11 contra 11 E como é que está a situação da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central 1x1 Com Fortaleza Ontem É Tivemos também Bragantino 1 Corinthians 2 É Watipato 0 Racim 2 Palestino 2 Independiente Medellin 2 E LDU 1 Lanús 2 Olha o LDU Perdendo em casa O atual campeão LDU perdendo Pro Lanús Então Brasileiros vivos Aí tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje Contra o Belgrano E tem também o Cruzeiro Que enfrenta o Boca Juniors É pedreira Meus amigos É pedreira Mas Eu confio no Cruzeiro Eu confio que vai dar certo O Cruzeiro tem um Bom time Tem tudo para se classificar A próxima fase Mas não Não pode Deixar de lado Não pode menosprezar Porque esse Boca O Boca desse ano é melhor Do que o Boca do ano passado Não pode E tem que ganhar Para poder ficar Em paz com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em A taça a todo instante Quero beber o mel da sua boca Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tudo isso para falar Que eu quero beber o mel da sua boca Boca Juniors É hoje meus amigos O Boca atual Vice campeão da Libertadores Quem te viu Quem te vê hein Boca Quem te viu Quem te vê Como é que está o Boca Juniors Está melhor do que do ano passado Ano passado estava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani Ainda está por lá o Cavani O Mogli O Boca que já foi É bicampeão da Sul-Americana Bicampeão da Sul-Americana 2004, 2005 Hoje tem pela frente O Cruzeiro Cruzeiro que já ganhou a Libertadores Mas nunca ganhou a Sul-Americana Será uma Muitos consideram como A Série B Da América do Sul Mas um título da Sul-Americana Para qualquer brasileiro Meu amigo É muito bom É muito bom Porque também Te credencia a disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo de hoje Promete hein Promete O pessoal ainda respeita A Bombonera Antigamente era muito temido Mas depois que o Paysandu Foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras Bagunçou lá Outros times Ganhavam direto Aí a Bombonera Já não mete mais medo Em ninguém Cruzeiro enfrenta O Boca Juniors Hoje 21 e 30 Na Bombonera Em Buenos Aires Pelo jogo de ida Das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade Meus amigos E o jogo de volta Vai ser quando hein Ninguém nem fez o da ida E já está preocupado Com o da volta Quinta-feira Também às 21 e 30 No Mineirão Em Belo Horizonte Quem se classificar Enfrenta o vencedor Do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano E Libertar Nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Depois de viver Bom momento No Brasileirão O Cruzeiro chega Para o duelo Na Argentina Com dois tropeços Seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico Com o Atlético Mineiro Não considero Tropeço Na Sul-Americana Teve dificuldades No início Com três empates Seguidos Mas conseguiu Se recuperar E ainda avançou Diretamente às oitavas Como o primeiro Do grupo Mesmo invicto Suspenso contra o Atlético Mineiro E substituído por Lucas Vidalba Há também dúvidas em relação A lateral esquerda E ao meio campo Na defesa Caique e Marlon Brigam por posição Enquanto Wallace e Romero Disputam vaga Para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira No setor central O time provável Do Cruzeiro Tem ele O goleirão Cássio William Zé Ivaldo João Marcelo E Marlon Ou Kaique Lucas Romero Ou Wallace Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira Caio Jorge E Lautaro Dias Provável time do Cruzeiro Quem está fora Rafa Silva E Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus E Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez de cantar O Boca está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador Precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber Se teria condições De manter o time Considerado como base Titulares Na zaga Christian Lema E Marco Rojo Ficaram ausentes Dos últimos jogos E sessões de treinos Recentes Por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro Deve ser titular Formando dupla Com Gary Medel 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 Ex Vasco da Gama Quem também está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino Por quadro gripal O Uruguai Tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído Por Milton Jimenez No meio Há uma dúvida Técnica entre Saraleg E Aguirre E o provável time Do Cruzeiro Fala pra mim O provável time Do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saraleg Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jimenez Este o provável time Do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco Tem Boca Juniors E Cruzeiro É jogão de bola Será que a bomboneira Ainda mete medo em alguém Ou ninguém respeita Mais a bomboneira Arbitragem Vem da Venezuela Jesus Valenzuela O cara é da Venezuela E se chama Valenzuela Túlio Moreno Tem a calma Moreno E ainda Lubintor Real Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro Yender Herrera Muito bem galera É isso galera 11 contra 11 É 11 contra 11 E como é que está a situação Da Sul-Americana Oitavas de final Já tivemos Rosário Central 1 a 1 Com Fortaleza Ontem É Tivemos também Bragantino 1 Corinthians 2 É Watipato 0 Hassim 2 Palestino 2 Independiente Medellin 2 E LDU 1 Lanús 2 Olha o LDU Perdendo em casa O atual campeão LDU Perdendo para o Lanús Então Brasileiros vivos Tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje Contra o Belgrano E tem também O Cruzeiro Que enfrenta O Boca Ruins É pedreira Meus amigos É pedreira Mas eu confio No Cruzeiro Eu confio Que vai dar certo O Cruzeiro Tem um bom time Tem tudo para se classificar A próxima fase Mas não pode Deixar de lado Não pode menosprezar Porque o Boca Desse ano É melhor do que o Boca Do ano passado Não pode E tem que ganhar Para poder ficar Em paz Com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Esse amor É tão grande Estou apaixonado E só penso Em a taça Todo instante Tudo isso para falar Que eu quero beber O mel da sua boca Boca Juniors É hoje Meus amigos O Boca Atual Vice-campeão Da Libertadores Quem te viu Quem te vê Quem te viu Quem te vê Como é que está O Boca Juniors Está melhor do que Do ano passado Ano passado Estava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani Ainda está por lá O Cavani O Mogli O Boca Que já foi É bicampeão Da Sul-Americana Bicampeão Da Sul-Americana 2004 2005 Hoje tem pela frente O Cruzeiro Cruzeiro Que já ganhou A Libertadores Mas nunca ganhou A Sul-Americana Muitos consideram Como a Série B Da América do Sul Mas um título Da Sul-Americana Para qualquer brasileiro Meu amigo É muito bom É muito bom Porque também Te credencia A disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo De hoje Promete Promete O pessoal ainda Respeita a Bombonera Antigamente era muito temido Mas depois que o Paysandu Foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras Bagunçou lá Outros times Ganhavam direto Aí a Bombonera Já não mete mais medo Em ninguém Cruzeiro Enfrenta O Boca Ruins Hoje 21 e 30 Na Bombonera Em Buenos Aires Pelo jogo de ida Das oitavas De final Da Copa Sul-Americana É verdade Meus amigos E o jogo De volta Vai ser quando Ninguém nem fez O da ida Já está preocupado Com o da volta Quinta-feira Também As 21 e 30 No Mineirão Em Belo Horizonte De quem se classificar Enfrenta o vencedor Do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano E Libertar Nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Depois de viver Bom momento No Brasileirão Cruzeiro chega Para o duelo Na Argentina Com dois tropeços Seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico Com o Atlético Mineiro Não considero Tropeço Na Sul-Americana Teve dificuldades No início Com três empates Seguidos Mas conseguiu Se recuperar E ainda avançou Diretamente As oitavas Como primeiro Do grupo Mesmo invicto Na nova temporada Argentina Com cinco empates E duas vitórias O Boca Juniors Está pressionado O duelo Com o Cruzeiro Inclusive é visto Como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas Internas e externas Na Sul-Americana O time passou Em segundo No grupo E eliminou Independiente Del Valle Nos playoffs Das oitavas De final Agora vamos Com escalações Prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro Do técnico Fernando Seabra O técnico Conta com o retorno Do zagueiro João Marcelo Suspenso contra o Atlético Mineiro e substituído Por Lucas Vidalba Há também dúvidas Em relação à lateral Esquerda E ao meio campo Na defesa Caique e Marlon Brigam por posição Enquanto Wallace E Romero Disputam vaga Para atuar Ao lado de Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira No setor central O time provável Do Cruzeiro Tem ele O goleirão Cássio William Zéivaldo João Marcelo E Marlon Ou Caique Lucas Romero O Wallace Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira Caio Jorge E Lautaro Dias Provável time Do Cruzeiro Quem está fora Rafa Silva E Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus E Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez De cantar O Boca Está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador Precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber Se teria condições De manter o time Considerado como base Titulares Na zaga Christian Lema E Marco Rojo Ficaram ausentes Dos últimos jogos E sessões De treinos Recentes Por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro Deve ser titular Formando dupla Com Gary Medel 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 Ex Vasco da Gama Quem também Está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino Por quadro gripal O uruguaio Tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído Por Milton Jimenez No meio Há uma dúvida Técnica Entre Saraleg E Aguirre E o provável Time do Cruzeiro Fala pra mim O provável time Do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saraleg Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jimenez Este é o provável time Do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco Tem Boca Juniors E Cruzeiro É jogão de bola Será que a bomboneira Ainda mete medo Ainda mete medo em alguém Ninguém respeita mais a bomboneira Arbitragem vem da Venezuela Jesus Valenzuela Valenzuela O cara da Venezuela Se chama Valenzuela Túlio Moreno Tem a calma Moreno E ainda Lubintor Real Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro E Ender Herrera Muito bem galera É isso galera 11 contra 11 É 11 contra 11 São 11 contra 11 E como é que está a situação Da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central 1x1 Com Fortaleza Ontem É Tivemos também Bragantino 1 Corinthians 2 Watipato 0 Racing 2 Palestino 2 Independiente Medellin 2 E LDU 1 Lanus 2 Olha o LDU Perdendo em casa O atual campeão O LDU Perdendo para o Lanus Então Brasileiros vivos Tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje Contra o Belgrano E tem também O Cruzeiro Que enfrenta o Boca Juniors É pedreira Meus amigos É pedreira Mas eu confio No Cruzeiro Eu confio Que vai dar certo O Cruzeiro tem Um bom time Tem tudo Para se classificar A próxima fase Mas não Não pode Deixar de lado Não pode menosprezar Porque esse Boca O Boca desse ano É melhor do que o Boca do ano passado Não pode E tem que ganhar Para poder ficar Em paz Com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em A taça A todo instante Quero beber o mel da sua boca Quero beber o mel da sua boca Juniors Juniors É hoje Meus amigos O Boca atual Vice campeão Da Libertadores Quem te viu Quem te vê Hein Boca Quem te viu Quem te vê Como é que está o Boca Juniors Está melhor do que do ano passado Ano passado Estava uma coisa horrorosa Cadê o Cavani Ainda está por lá O Cavani O Mogli É o Boca Que já foi É bicampeão Da Sul-Americana Bicampeão Da Sul-Americana 2004 2005 Hoje tem pela frente O Cruzeiro Cruzeiro Que já ganhou A Libertadores Mas nunca ganhou A Sul-Americana Será uma Muitos consideram Como a Série B Da América do Sul Mas um título Da Sul-Americana Para qualquer brasileiro Meu amigo É muito bom É muito bom Porque também Te credencia A disputar A Recopa Sul-Americana Então esse jogo De hoje Promete Promete O pessoal ainda respeita A Bomboneira Antigamente era muito temido Mas depois que o Paysandu Foi lá Começou a ganhar Depois que o Palmeiras Bagunçou lá Outros times Ganhavam direto Aí a Bomboneira Já não mete mais medo Em ninguém Cruzeiro Enfrenta o Boca Juniors Hoje 21 e 30 Na Bomboneira Em Buenos Aires Pelo jogo de ida Das oitavas de final Da Copa Sul-Americana É verdade Meus amigos E o jogo de volta Vai ser quando Ninguém nem fez o da ida E já está preocupado Com o da volta Quinta-feira Também as 21 e 30 No Mineirão Em Belo Horizonte Quem se classificar Enfrenta o vencedor Do confronto Entre os dois times paraguaios Esportivo Ameliano E Libertar Nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Depois de viver Bom momento no Brasileirão O Cruzeiro chega Para o duelo Na Argentina Com dois tropeços Seguidos em casa Derrota para o Fortaleza E empate no clássico Com o Atlético Mineiro Não considero Tropeço Na Sul-Americana Teve dificuldades No início Com três empates Seguidos Mas Conseguiu se recuperar E ainda avançou Diretamente as oitavas Como o primeiro Do grupo Mesmo invicto Na nova temporada Argentina Com cinco empates E duas vitórias O Boca Juniors Está pressionado O duelo com o Cruzeiro Inclusive é visto Como divisor de águas Para o técnico Diego Martínez Alvo de críticas Internas e externas Na Sul-Americana O time passou em segundo No grupo E eliminou o Independiente Del Valle Nos playoffs Das oitavas De final Agora vamos Com escalações Prováveis Escalações prováveis O Cruzeiro Do técnico Fernando Seabra O técnico Conta com o retorno Do zagueiro João Marcelo Suspenso Contra o Atlético Mineiro E substituído Por Lucas Vidalba Há também dúvidas Em relação A lateral esquerda E ao meio campo Na defesa Kaique e Marlon Brigam por posição Enquanto Wallace E Romero Disputam vaga Para atuar ao lado De Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira No setor central O time provável Do Cruzeiro Tem ele O goleirão Cássio William Zé Ivaldo João Marcelo E Marlon Ou Kaique Lucas Romero Ou Wallace Matheus Henrique Barreal E Matheus Pereira Caio Jorge E Lautaro Dias Provável time Do Cruzeiro Quem está fora Rafa Silva E Gabriel Verão Lesionados Jonathan Jesus E Fabrício Peralta Não inscritos Pendurados Ninguém Agora Chegou a vez De cantar O Boca Está aí E vai ganhar Será? Boca Juniors Do técnico Diego Martínez O treinador Precisou de aval físico No decorrer da semana Para saber Se teria condições De manter o time Considerado como base Titulares Na zaga Christian Lema E Marco Rojo Ficaram ausentes Dos últimos jogos E sessões de treinos Recentes Por sobrecarga muscular Mas estão relacionados No entanto Apenas o primeiro Deve ser titular Formando o dupla Com Gary Medel 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 Ex Vasco da Gama Quem também está relacionado É Edinson Cavani Que perdeu o treino Por quadro gripal O uruguaio Tende a jogar Mas se não tiver condições Será substituído Por Milton Jiménez No meio Há uma dúvida Técnica entre Saraleg E Aguirre E o provável Time do Cruzeiro Fala pra mim O provável Time do Cruzeiro Não do Boca Juniors Tem Sérgio Romero Advincula Que nome é esse? Christian Lema Gary Medel E Lautaro Blanco Paul Fernandes Christian Medina Irmão do Gabriel Kevin Zenon E Saraleg Ou Brian Aguirre Merintiel E Cavani Ou Jiménez Este é o provável Time do Boca Juniors Neto Muito obrigado Meu querido Gomes É isso galera Daqui a pouco Eu tenho Boca Juniors E Cruzeiro É jogão de bola Será que a bomboneira Ainda mete medo em alguém? Ou ninguém respeita Mais a bomboneira A arbitragem Vem da Venezuela Jesus Valenzuela O cara da Venezuela Se chama Valenzuela Túlio Moreno Tem a calma Moreno E ainda Lubintor Real Tudo da Venezuela No VAR Juan Soto E o quarto árbitro Yender Herrera Muito bem galera É isso galera 11 contra 11 É 11 contra 11 São 11 contra 11 E como é que está a situação Da Sul-Americana Oitava de final Já tivemos Rosário Central 1x1 com Fortaleza Ontem É Tivemos também Bragantino 1 Corinthians 2 O Atipato 0 Racing 2 Palestino 2 Independiente Medellin 2 E LDU 1 Lanús 2 Olha o LDU Perdendo em casa O atual campeão LDU perdendo Pro Lanús Então Brasileiros vivos Tem o Fortaleza Bragantino Corinthians Atlético Paranaense Joga hoje Contra o Belgrano E tem também O Cruzeiro Que enfrenta O Boca Juniors É pedreira Meus amigos É pedreira Mas eu confio No Cruzeiro Eu confio Que vai dar certo O Cruzeiro Tem um bom time Tem tudo Para se classificar A próxima fase Mas não Não pode Deixar de lado Não pode menosprezar Porque esse Boca O Boca desse ano É melhor do que O Boca do ano passado Não pode E tem que ganhar Para poder ficar Em paz com a torcida E cantar depois Estou apaixonado Esse amor É tão grande Estou apaixonado E só penso Em a taça Todo instante Tchau